Fala aí, quem fala é o Gui e hoje eu trouxe mais um episódio da série de Minecraft aqui no canal E nós já estamos no décimo dia, nem sei o número do episódio que nós já estamos Mas vamos fazer o que a gente combinou no vídeo passado Vou pegar a comida, minha picareta de reserva Bom gente, já peguei tudo o que precisava, agora estou aqui na porta da caverna Ah, não é essa? É para o outro lado eu acho Não, não é essa? Ah, é aqui para o outro lado Será que é? Ah, eu não sei se é essa caverna Era para ser essa? O que eu estou colocando? Estou achando que era para ser essa caverna aqui, gente Não foi essa aqui que eu entrei? Bom, eu não sei se é a mesma, não lembro Mas eu achei essa aqui Está anoitecendo já Então eu vou ter que correr para entrar Só que eu achei esse caravão aqui e decidi pegar Mas eu preciso correr para entrar na caverna Ah, sacanagem, né? Sacanagem que não tem Nossa, eu queria caverna e eu caí direto numa Não, não sei se é que eu não sei se é mais Não sei se é que eu estou colocando aqui Não sei se é que eu não sei se é que eu estou colocando aqui Grande esposo Dois contra um não vai. Lá vai dar briga de esqueleto com o zumbi. Ai, o zumbi, o esqueleto ganhou. Nossa, ele tá fugindo. Pessoal, eu não sei se é a mesma caverna. Eu precisava achar aquela caverna, mas eu não sei onde que é. Pessoal, eu não sei se é a mesma caverna. Eu queria achar aquela caverna por causa da mina que tem lá. Mas eu não sei se é a mesma. Mas deve ser a mesma se eu for uma etapa diferente. Ou, na real, foi essa aqui mesmo que eu entrei e não tô lembrando. Achei, o esqueleto, cadê? Nossa! Eu não tô conseguindo nem mexer direito dentro dessa caverna. Para a terra, eu preciso bastante ter mais tempo. Que é só isso que eu preciso e achar aquela mina que tem lá. Que eu não tenho vontade de ter nada. 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 Então, né? Pode explodir, tá brincando, pode explodir, não para te tirar dano, meu Deus, não tem um... Lápis azul eu quero, eu vou precisar achar, eu não fiz um balde, mas eu vou precisar fazer um balde, se eu achar lava, ó, diamante ali do nada, achei lava que eu preciso, vou precisar fazer um balde, e eu não trouxe pedra, e aqui embaixo não tem pedra, ela lascou com tudo, eu não trouxe pedra, ah, tem duas pedras. Eu vou precisar achar, achar, assar três ferro, para fazer uma, uma, ah, e um balde, meu TDAH é alto, gente, não liguem para isso. Um balde é com quantos mesmo? Três, ó. Vou deixar os ferros assando, porque talvez eu precise de mais balde, já é melhor deixar os baldes assando, os ferros assando. Peguei a lava, mas só tinha uma também, vou precisar de mais. Vou pegar um redstone, porque nunca é demais. E vou ter que, ah, para lá tem mais caverna? Vou ter que dar um jeito de sair daqui, ah, eu vim daqui, eu acho. Vou ter que dar um jeito de sair daqui, porque isso aqui é uma caverna sem saída. Tinha visto ferro ali, ó. Ah, e ali que eu caí no buraco. Coisa mais linda. Não sei nem como é que sai daqui, meu Deus. É para lá. Espero não cair no buraco de novo. Que caverna é bem difícil. Pessoal, eu vou sair dessa caverna aqui. Se eu achar alguma coisa interessante, eu volto com vocês. Bom, pessoal, eu achei essa caverna gigante bem do lado. Saí daquela e achei essa. Já estamos no dia 11, que eu acho que enquanto nós... Enquanto nós estava... Aqui, nessa caverna, eu acho que amanheceu. Porque a gente entrou aqui de noite, então... Acho que amanheceu. Está ficando escuro já. E a minha picadinha de pedra já quebrou. Eu vou cair aqui, eu estou vendo isso. Vou quebrar mais um. Fazer um esquema para o dano não ser muito grande na hora que eu caí. Tenho um zumbi já me esperando lá embaixo. Eu tenho certeza que eu não vou tomar tanto dano. O ruim é esses zumbis ali. No momento que eu pular, eles vão vir com tudo. Nossa! Tem um esqueleto lá embaixo. Não vai dar tempo de eu fugir porque eu estou sem tocha. Então, eu vou precisar fazer umas tochas. Senão, não vai dar certo. Vou comer alguma coisa. Como é que está a minha armadura? Nossa, já está cheio de dano. Enche vida, enche vida. Enche vida. Vai ver? Vai ver. Achei. Aqui que poderia ter obsidiana. Eu não tenho que ter dano. Nossa. Antes de acostumar... Um lugar ruim. Ah, eu tenho que ter dano. Mas não parece muito, não. Nossa, tem bastante diamante nessas cavernas. E esqueleto também. Esqueleto é o que não falta. Eu tinha a vistora aqui, não tinha? Ou foi impressão? Acho que foi impressão. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ficou benção. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, eu achei esse negócio aqui e eu peguei os cristal e esse coisa branco, só que eu não consegui gravar, porque os cachorros aqui da vizinha, eles incomodam muito, aí tem vezes que eles latem e eu não consigo gravar, eu tenho que cortar, mas eu peguei 64 blocos de cristal, é blocos de cristal né? blocos de amestiça e oito fragmentos de amestiça, que era cristal, mas mudou o nome, e esse calcita que eu vou levar, mas eu não sei o que fazer com ele. Então agora eu vou tentar pegar aquele... ... 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 Vamos pegar esses latos azuis que a gente vai usar bastante para encantar as coisas. Agora eu vou pegar só aqueles ferros ali e vou tentar subindo. Na hora que eu ver que não tem mais saída eu volto para casa. E mais tarde eu tento achar aquela caverna que nós achamos. Que eu jurei que era aquela outra, mas nada fechou a saída. Então não deve ser. Fechou a saída, fechou a entrada. Ah, esqueleto, sim. Aqui achei, vou pegar esse diamante que eu achei. Os cachorros começaram a latir. E aí eu dei uma arrumada aqui e joguei algumas coisas fora. Esse graveto vai ficar... Ah, só tem aqui que eu vou jogar fora. Ah não, esse aqui deixei aqui. Bom, eu joguei algumas coisas fora que você não precisava. Ah, tem carne de zumbi também? Algumas coisas fora que não precisava. Esse graveto eu vou deixar. Porque eu acho que vou preparar também. Olha. Porque eu acho que vou preparar também. E aí Whilei? Eu muss saber que adoro. Ah, eu vou Group Bruno... Ah... Quando não é cachorro de vizinhos latindo, é gente passando na rua e gritando, quando não é gente gritando na rua, é notificação chegando, quando não é notificação, quando não é notificação chegando, é outra coisa que atrapalha, então eu tenho que estar sempre contando, creio no vídeo, tipo, eu tento fazer sem edição, tipo, pra não dar muito tempo, não é, 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 tem vídeos que eu tento fazer sem edição, pra ficar mais fácil de editar, nossa, a eu tenho que estar comprando mais instante, tem vídeos que vai dar pra uma hora que eu vou embora, tá bom já, ahn, já peguei a lava que eu queria, só que vai ser difícil agora, porque, achei que eu tinha visto um diamante, nossa, bota zumbu do céu aqui, eu, o que eu tava falando, eu até esqueci o que eu tava falando, nossa, botei uma pedra achando que era mede, que era mede, que era tocha, agora mesmo, tive que cortar o vídeo, porque chegou uma notificação, poxa, agora a tocha acabou, agora é eu por eu, eita, pra eu ler agora, deu pra fugir, então você deu, com mais caro eu volto nessa caverna, porque, socorro, fiquei até, ah, meu Deus, eu não tenho tocha, como é que eu vou fugir daqui, acho que eu vou ter que botar uma fornalha, que coloca uns ferro e um carvão, tanto lugar pra colocar, eu coloquei a danada da fornalha em cima de mim, pode ser que não esteja muito longe a saída, porque eu tô longe, eu peguei pouca coisa, eu volto com vocês quando eu tiver saído da caverna, que vai dar trabalho, bom, gente, aqui estou eu, saí da caverna, só que tivemos, eu não faço a mesma ideia de onde eu estou, tem que achar a casa agora, só que tivemos alguns problemas, o primeiro, ai meu Deus, o primeiro, o carvão da fornalha acabou, não, primeiro tinha acabado o carvão, não tinha como fazer tocha, acho que essa parte vocês viram, depois o carvão da fornalha acabou, eu não tô achando a minha casa, o carvão da fornalha acabou, e eu não tinha como acender a fornalha e deixar ela acesa, tá, até aí tudo bem, eu ia cavando pra cima até achar a luz do sol, tentar pelo menos, foi aí que a minha picareta quebrou, e o que, olha aí minha casa, é minha casa, né, é, e aí o que que eu faço? não tinha madeira, não tinha nada, que susto, achei que eu sou uma pessoa, aí o que que eu faço se eu não tinha madeira, não tinha nada? vou eu quebrar com a mão, tentar ver se eu achar, tentar ver se eu achar uma saída, demorei uns 4 minutos, sorte que já tava chegando na terra, demorei uns 4 minutos, mas consegui sair, pensa num sufoco, sem enxergar, quebrando com a mão, aí pra variar, tive que quebrar minha picareta, minha fornalha com a mão também, acho que tinha, sei lá, mais umas 10 pedras e depois vem a areia, graças a Deus, imagina se tivesse que quebrar tudo isso de pedra, não ia dar certo não, vou guardar as coisas aqui, bastante lápis azul, ouro, deixar essas lavas guardadas aqui, cristal, cristal, ferro, terra, pedra, esse negócio aqui, e aí isso aqui não vai, gente, lã, osso, carne de zumbi, onde é que vai redstone? Ah, redstone vem aqui, ó, ma, redstone, e uma carne crua, onde eu tirei essa carne crua? acho que eu achei pelo caminho, tô com bastante coisa, a gente vai ter que dar mais e mais provada pelaquela, botar essa fornalha aqui, vou roubar um pouco de carvão daqui, tem bastante, dividir por 3, porque isso aí na real não tá taçando, eu não sei nem, isso aqui é barra de cobre, não é? é barra de cobre, eu não sei nem o que faz com isso, tem ferro, vou pegar, dividir os ferros, e vou botar ali também, opa, pra ir mais rápido, tem que fazer uma picareta nova também, porque a minha foi, se mora, tá pessoal, vou deixando esse vídeo por aqui, esse episódio, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, falou é nóis, e fui!